O Edu teve uma coisa muito legal, foi o seguinte, eu tava lendo o livro dele, eu não vou dar nenhum spoiler aqui do livro, mas você lê o livro, assim, foi o primeiro autor de livro que eu conheci, você tem ideia? Eu nunca tinha lido um livro, depois conhecido o cara que escreveu o livro. E quando eu cheguei lá, eu ficava rindo assim pra tudo, porque eu ficava, pô, os caras que eu vi, aquele cara ali, aquele. E aí eu conheci o Edu, conheci a mãe, o pai, a galera toda lá, eu lê, o maestro, todo mundo, e foi muito bacana, a gente passou muito tempo junto. E é muito legal, assim, porque aquilo que eu falei, a gente respira a mesma coisa. O Edu tá em um nível muito avançado. O Edu, você vai conversar com ele, você tem que estar preparado, porque você fala, esse cara é doido, esse cara tá prototipando, pensando coisas, que tem gente que nem entende, fala, não é possível isso acontecer. Cara, o Edu, a Gerardo Falcões e outros vídeos juntos, os caras estão transformando, a gente tá transformando a realidade de periferia, favela 3D, que é transformar uma comunidade periférica que não tem saneamento básico, construir ela do zero, com praça, com casa, moradia digna, tudo do zero, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de coisas que tem muita gente que acha que não é possível, mas o que a gente tá fazendo é coisa que é possível. Então, quando você vai conversar com o Edu, com essa galera, você fica muito contente, porque você fala, poxa, encontramos pessoas igual a gente, que tá pensando igual a gente, que tá avançada. Tem muitas coisas que a gente percebe que falta, principalmente os empresários, entender que precisa vestir a camisa, porque essa não é uma luta de um, de outro, não é só dever do Estado, é dever de todo mundo, sabe, transformar. Então, assim, a gente tá falando de um, de outro, não é só, 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 não é só